Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, daquele jeito, bom dia pra todo mundo E o que vocês acharam daquele quadrinho lá, hein? Tô pensando em fazer um cenário bem da hora aqui, mano, pra gravar os vídeos Já comprei os quadros, não vou mostrar pra vocês, né, porque eu vou fazer um vídeo só decorando meu quarto E aqui estão os quadros que eu comprei, ó, não vou mostrar mais E aqui tá o pôster que eu também vou colar na parede, mas isso eu vou gravar um vídeo só pra isso, né E aqui meus bebês, muito feliz E aqui tem as caixas que eu ainda tenho que gravar um vídeo, ainda não joguei fora Já gostei de como é que ficou aqui o quadrinho, ó, vai ficar legal aqui o enquadramento Mano, deixa eu mostrar pra vocês a minha leitura atual, a morte de Ivan Illich Nunca tinha lido, ó, já tô quase terminando E, mano, que saudade que eu tava da escrita do Tolstói Mano, eu tava assistindo aqui o vídeo do Felca Felca Horachinho e Casimiro Obrigado por existirem Mano, eu tava assistindo o vídeo do Felca aqui Quando ele bateu um milhão de inscritos, né E ele fez um vídeo especial e tal Ele falou uma coisa que fez sentido pra mim, mano Ele tava contando de como ele criou o canal dele, né Por que que ele criou o canal E por que que ele começou a gravar vídeo E eu me identifiquei muito, mano De que ele teve que passar por uma fase muito introspectiva Pra depois conseguir fazer um canal e poder se abrir um pouco E eu sinto que isso aconteceu comigo também Eu tive uma fase muito introspectiva da minha vida E eu acho que é isso, mano Meu treino é daqui duas horas, mais ou menos Então eu vou aproveitar esse tempo pra gravar Porque hoje é dia de Gil e só o Jiu-Jitsu salva Nossa O Jiu-Jitsu salva Fala aí rapaziada, manos que correria Enfim, fui pro treino, voltei do treino Tive que editar o vídeo porque eu não tinha terminado de editar Antes de ir pro treino, aí ainda tinha que comer Então agora são meia noite Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo rapaziada Eu acho que eu tô calculando errado 8 horas de sono, chutando alto né 2 horas pra treinar, até ir e voltar Até tomar banho, enfim 3 horas pra editar pro YouTube 3 horas pra editar e gravar pro TikTok 2 horas pra ler, aí já dá 18 E 2 ou 3 horas pra fazer minhas refeições Limpar as coisas Então teoricamente era pra mim sobrar 3 horas né Mas tipo assim, 2 horas pra mim não fazia absolutamente nada Mas gente, cadê essas 2 horas? Alguma coisa tá errada Enfim, fui pro treino, eu acho que eu machuquei meu joelho E manos, eu vi que chegou bastante gente nova Do vídeo dos recebidos né Então sejam todos muito bem-vindos Eu faço vlog e falo sobre livros E agora eu só vou escovar os dentes e mimeiros Tchau Bom dia, bom dia rapaziada Eu acho que semana que vem eu já vou conseguir gravar o vídeo Decorando meu quarto Tô ansiosíssimo pra fazer isso E aí meus amigos Estou assistindo aqui o campeonato de tênis de Roland Garros Tô assistindo o Djokovic jogar Eu gosto muito de tênis Sou um grande fã do Rafael Nadal Só que ele não tá jogando esse campeonato né Um dia eu ainda vou assistir uma final de Roland Garros Ou de Wimbledon Alguma final de Grandes Lã eu vou assistir um dia Eu acho um jogo muito estratégico assim Tem que ter uma força mental muito grande Pra poder fazer um jogo de 5 horas por exemplo né Rapaziada, eu vou aqui pra minha primeira hora de leitura Já terminei a morte de Ivan Illich Mas eu vou ler aqui o pós-fácil As notas finais Que eu quero saber um pouco mais sobre esse livro Eu não sei qual livro eu vou começar agora Agora eu tenho muitos livros Agora eu tenho possibilidade de escolher o que eu vou ler Ai ai A vida é muito boa mano Alexa Timer de uma hora Oh se eu pudesse vislumbrar a luz do seu olhar Iluminando um instante o caos das nuvens e minha alucinação Não teria então lançado este grito à covardia Resignado o pensamento e denunciado a vida Não teria chamado de bendito poder de esquecer Nem estendendo para a morte as minhas mãos impacientes Implorado que em troca de um morno repouso Me arrebatassem esta alma palpitante E este sopro de vida Oh deixe-me morrer E que logo se acabe a terrível disputa Entre o corpo e a alma Que o mesmo sono para sempre absorva A derrota do bem e o mal triunfe Rapaziada Que saudade que eu tava dessa escrita impecável Da nossa querida Emily Bronte Que cuidado Que elegância Que requinte Enfim E eu finalizei a morte de Ivan Illich Finalizei Li aqui o pós-fácil e também um pouco sobre o autor e sobre a obra né E mano simplesmente eu não sabia que Tolstói era da alta altíssima burguesia da Rússia Burguesia não né É elite tipo assim Filho de condes Eu sabia que o Tolstói era da elite né Mas não tanto assim né Entendi um pouco mais do livro lendo o pós-fácil ali Bem pesado até né Tem várias reflexões ali sobre o que é a vida né Repleto de reflexões existenciais O Ivan Illich no seu final de vida Tentando encontrar algum sentido na sua existência né Pensa sobre o passado dele né Tudo que ele já passou O único momento onde ele foi feliz E realmente valeu a pena estar vivo Foi o momento da infância dele né E até no pós-fácil eles citam Brascubas Do meu livro preferido né Memórias Póstumas de Brascubas Ele cita aqui no pós-fácil Ele fala que o Ivan Illich Teve a mesma reflexão do Brascubas né Quando ele se viu no fim da vida Ele começou a repensar todo o passado dele né Pra ver se foi uma vida digna Então eu finalizei aqui É a morte de Ivan Illich né E aí eu já comecei O Vento da Noite Da Emily Bronte Mano que saudade que eu tava de ler Emily Bronte mano Eu não sei explicar É um sentimento muito único assim Ela escreve muito bonito Ela escreve a dor O sofrimento O obscuridão De uma forma muito bonita Eu não sei Talvez esse meu comentário Seja um pouco depreciativo Mas na morte de Ivan Illich Ele também fala isso né De que o Tolstói Em todas as obras dele Ele cita a morte Sabe? De uma forma bem detalhada Tem até uma frase aqui No pós-fácil do Ivan Illich Que ele fala Depois que um homem Aprende a pensar Pensa sempre na própria morte Pouco importa em quem esteja pensando Todos os filósofos fizeram assim E que verdade pode haver Uma vez que existe a morte É isso que eu tô tentando dizer E o Tolstói está me ajudando Mas enfim meus amores Agora eu vou aproveitar e vou Simplesmente ganhar o Wimbledon Nossa, tá ganhando de 4 a 0 mano Eu vou aproveitar agora rapaziada Que eu acabei de ler E vou no mercado Comprar algumas coisas aqui pra casa As melhores horas de sair de casa São tipo 9 da manhã 2 horas a 4 horas da tarde Ou tipo bem cedo né Tipo 5 horas Ou bem tarde Tipo 11 horas né Essas são as melhores horas Para estar nas ruas Então bora pro mercado Olha o silêncio rapaziada Então manos Voltei aqui do mercado Comprei algumas coisas E manos Eu comprei esse salgadinho Que fazia muito tempo Que eu não comia Pra mim é o melhor Da Cheetos Vou fazer um pedido aqui Pra Cheetos Vocês tem que fazer Um salgadinho Só desse aqui ó Só dessa patinha aqui ó Que é o melhor de todos Nesse pacote aqui ó Vem esses 3 aqui Tá vendo? Cheetos pelo amor de Deus Faça um só Da patinha 5 e meia da tarde Eu vou assistir aqui mais um pouquinho de The Last of Us Enquanto eu como aqui Eu só agradeço por não precisar pegar trânsito nesse horário Acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho a agradecer aos céus E é isso É isso 왁intos O quê? Que ocean? É O quê? O quê? E o quê? Tchau.